Iko, em Fatos e Memórias, volume 1, capítulo número 87. O Tapuio merece homenagem. Quando chegaram às terras do Iko, os primeiros colonizadores, encontraram aqui os índios da tribo Tapuia, da nação Cariri, que se estendiam das margens do rio Salgado e Jaguaribe, até o rio do Peixe, na Paraíba, os quais eram dados aos saques, à rapinagem e à depredação. Por isso eram os chamados de índios bravios. Essas práticas dos autóctones obrigaram o capitão Moa, Fernão Carrilho, a organizar em 1695, uma expedição para deter estes índios, sob o comando de Francisco Dias de Carvalho. Anos depois, em 1700, muitos índios foram pacificados pela ação apaziguadora enérgica do padre João de Matos Serra, e foram aldeados no local onde hoje está a cidade de Sousa, na Paraíba. Na terrível contenda que enlotou o Ceará, onde degladiavam-se os montes e feitosas, os índios e quais ficaram ao lado dos montes, já os índios Jucás, chamados Matadores, que compõem uma tribo audaz e belicosa, uniram-se aos feitosas, prestando-lhes continuada assistência na terrível luta, por serem exímios flecheiros. Aldeados onde hoje encontra-se a cidade de Jucás, em 1727, foram depois, por volta de 1761, reunidos aos Cariris e Cariús, para povoar a Vila Miranda, hoje a cidade de Arnerós, assim afirma o doutor Pedro Teberge, autoridade de incontestável valor em questões históricas, referentes não só ao Cariri, como todo o Ceará. Outros índios ferozes e que eram também aliados dos montes, foram os Calabaças, que povoavam a margem esquerda do rio Salgado, e de acordo ainda com afirmações de Teberge, habitaram a antiga povoação dos Cariris Novos, atualmente cidade do Crato. As atrocidades contra os aborígenes foram terríveis, como vemos em 1671, sendo feito uma guerra de extermínio dos mesmos. Por despacho de Jorge Corrêa da Silva, foi entregue a missão ao sargento reformado José Martins, terrível justiceiro, que contou com o auxílio de Francisco Martins, seu provável irmão. Diz Antônio Bezerra, que foi tão áspera a guerra, que os índios Tapuia pediram paz. Por justiça, não podemos deixar de dar razão aos silvícolas, porque os mesmos viam suas terras sendo usurpadas pelo colonizador, que ainda queriam obrigá-los a trabalhar forçadamente, e tratados em forma de cativeiro. Os sacs, rapinagem, e as depredações, eram apenas respostas às imposições do invasor, que lhes retiraram o direito de posse e liberdade. Achamos até que o autóctone merece justa homenagem, pois foi ele o primeiro dono das terras que hoje nos pertencem. Música 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 Música